e aí pessoal como é que vocês estão certinho de manhã cedo já fazendo a irrigação no repolho aí que belezura aí o que é assim o negócio começa cedo e as bananas vamos aproveitar aqui para mostrar como é que tá aqui o o cacho de banana aí que beleza que é banana de fritar aqui tudo é banana de fritar essa leirinha aí mas só que é mais para o consumo vende para os vizinhos uma beleza danada aí tomar um banho aqui e aí pessoal que beleza repolhal batuta demais e aí pessoal como é que vocês estão batuta com vocês tudo certinho tô aqui cedinho aqui na roça é meu pai teve que dar uma saída aí eu tô aqui é ligando a irrigação vocês estão escutando aí e o batido dos as pessoas daqui para lá com a favor a cor do sol quase não dá para ver eu vou falar para vocês viu eu peço num cara que sou apaixonado pela cultura do repolho sou eu viu eu acho bonito demais da conta você olha assim ó tá vendo parece um tapete verde é uma belezura e só para vocês terem uma ideia pessoal uma curiosidade dia para trás até alguém me perguntou é se a semento do repolho era muito cara ó você tá vendo toda essa quadra de repolho que tem aqui ó é grande só essa quadra de repolho que vai dar quase um hectare ó tá vendo aí mostrar para vocês para cá aqui pessoal nessa quadra tem vai dar um pouquinho mais de oito mil pés de repolho vai dar uns oito mil e quinhentos pés se eu falar para vocês que aqui tem algo em torno aqui de duzentos e vinte reais de semente vocês não acreditam mas é realmente isso aí não tem aqui tem uns duzentos e poucos reais de semente é uma semente repolho a semente do repolho acho que é uma da semente mais barata que se tem aí para a gente comprar para plantar ó cedo a tosse perturbando é aqui a gente paga mais ou menos aqui é algo em torno de sessenta reais sessenta e cinco reais é no envelope com duas mil e quinhentas sementes meu pai comprou quatro envelope só que ele não chegou plantar tudo ficou sobrando um sobrou um pouquinho porque a área lá não ia não ia caber ó onde tá os aspersor mohando então aqui deve ter mais ou menos aqui uns oito mil e quinhentos pés de repolho nessa faixa aí e deu a sensação o repolho o único problema que eu acho do repolho é na hora da colheita porque ele é pesado se o caboclo não tiver aí com os braços bão a coluna boa passa um perrengue para carregar o bicho porque aqui ó nosso repolho quando tá bem granado uma caixa de repolho com 12 cabeças ela chega tem vez aqui que a gente leva para o mercado coloca lá na balança ela chega a pesar até 35 quilos e lógico as primeiras caixas que você cata mais leve porque assim quando ele começou a grana ali é deu cabeça no ponto de corte a gente já começa a cortar mas aí como a gente vai correndo aqui esse talhão de repolho aqui vocês têm uma idéia a gente vender aqui na cidade aqui é mais ou menos aqui em torno dos 40 dias correndo nós não corta tudo uma vez se fosse para mandar para o atravessador metia o facão cortava tudo né mas ó e o preço então a gente dá aquela seguradinha vai mandando para o mercado aqui quando tá correndo repolho aqui praticamente todo dia tá na cidade levando todo dia todo dia tem eu já cheguei de duas vezes na cidade no dia só leva repolho vou virar aqui vou mostrar para vocês depois a gente volta trocar umas ideias aí oi no oi deixa o batuta para nós ó mostrar o repolho é um bonito aqui e vamos para o vídeo ó como é que tá a cabeça do repolho tá vendo tá começando ali já tá vendo aquele já tá fechando a cabeça e olha como é que tá limpa as folhas tá vendo que beleza não tem furado tá uma maravilha um espetáculo repolho aqui ó tá vendo limpo limpo limpa folhinha dele e entra aqui para o meio que vocês verem aqui ó que beleza e aí ó a cabecinha é não já já tá começando a afirmar o miolinho aqui ó da cabecinha aí do repolho é muito bom ó esse aqui tá um pouquinho maior e esse esse repolho aqui pessoal eu já até falei nos vídeos passados para trás aí e foi feito duas adubação de cobertura com 10 10 10 foi plantado com 4 14 8 e feito duas adubação de cobertura e aí irrigação aqui é dia sim dia não é bem molhado que nem tá molhando ali ó estão vendo ali é molhou hoje aí vai ficar ali amanhã sem molhar aí vai aí vai molhar depois da manhã eu vou limpar a garganta aqui ó e aí ó vai depois vai lá para cima ó outra cabecinha ó essa aqui ó na verdade essa aqui já dá para a gente aqui de casa comer já tá boa ó já tá uma uma cabecinha ó e aqui essa cabecinha de repolho já deve dar uns 600 gramas mais ou menos ó que beleza ó ó bonito né pessoal ainda mais que esse aspersorzinho batendo essa água aí aí sim bom demais eu gosto eu gosto de levantar cedo passar assim no meio da da roça uma belezura e aí pessoal eu estou doando é na seca e eu planto o repolho só que como eu acabei fazendo um negócio aí com o comprador na questão do pimentão então acabou que eu deixei o repolho só para o meu pai plantar e e acabei plantando o pimentão mas a minha hora de plantar repolho eu vou mostrar para vocês ó tá vendo aqui ó tem uma bananeira tem essa faixa de terra gradeada lá na frente lá sim ó lá tem uns capim vocês estão vendo lá que lá está diferente lá não está gradeado então aquela área lá ó que pega ali sim ó daqui sim na beira do mato sobe lá ó ó aquela área para cima aquela é a área que eu estou doando eu planto repolho minha área de repolho é aquela lá aí eu planto lá e meu pai sempre planta aqui aí o pimentão ó o pimentão que nós estamos cultivando fica lá mas não daqueles pés de coqueiro lá ó de lá daquele pés de coqueiro sobe aqui no pasto aí tem tipo um topinho do morro aí de lá de trás é a nossa roça roça de pimentão lá ó que bonito bonito mesmo é repolho para não acabar mais pessoal vai dar um bocado de caixa de repolho aí logo logo por exemplo só que nem eu estava falando para vocês é eu gosto demais da cultura do repolho só que assim ó a cultura do repolho tem aí um segredo para você não passar tanto perrengue com a questão aí das borboletas com a questão das traças é eu recebo sempre estou recebendo mensagem é que tem os vídeos repolho é os vídeos dos meus repolho que eu produzi aí no canal então assim as pessoas sempre perguntam Antônio como é que eu faço para ter repolho o ano todo é de quanto em quanto tempo eu tenho que plantar um talhão então pessoal eu falo assim para essas pessoas ó o repolho é se você não quiser ter prejuízo aqui por exemplo vou citar o nosso exemplo aqui aqui a gente cultiva repolho um talhão no período da chuva e um talhão no período da seca se você ficar ali ó parcelando talhão por exemplo vou citar um exemplo esse talhão que vocês estão vendo aqui ó se a gente fosse parcelar esse talhão aqui em três etapas ele teria o primeiro talhão né pessoal que estaria igual esse teria um talhão mais novo e um mais novinho o que que aconteceria? com aquele talhão mais novinho que eu plantasse eu teria o grande risco de não conseguir colher justamente por uma questão das traças porque aqui pessoal que nem vocês estão vendo esse repolho então é nesse estágio que vocês estão vendo aqui já já começa a aparecer as borboletas das traças voando por mais que você está ali sempre fazendo o controle cuidando certinho fazendo as pulverizações com os produtos certos quando chega ali do ponto o repolho começa a querer dar ponto já para você colher as borboletas as traças elas já começam a chegar então se você tiver talhão próximo parcelado o que que vai acontecer? você vai conseguir colher o primeiro mas os outros você não vai conseguir tirar por que? porque vai estar infestado das traças e a gente tem que saber assim ó é conforme você vai passando ali os inseticidas vai uma parte daquelas borboletas da traça morrem e aquelas partes que está ali modificadas geneticamente as mais resistentes aquelas vão sobrando e aquelas que sobram mais resistentes ela dá origem a novas traças resistentes ou seja que o produto não vai conseguir controlar então para você controlar o que que você tem que fazer? aqui a gente aqui no nosso estado aqui é o pessoal produz muito milho algodão soja aqui a gente tem um negócio que se chama vazio sanitário que nada mais é do que você eliminar todas as as culturas daquela espécie que vamos dizer assim que atrai ali um determinado tipo de inseto tá então chama vazio sanitário você limpa tudo então é a mesma coisa aqui ó colheu essa roça de repolho você vem aqui passa a grade acaba com tudo não deixa nada aí você vai esperar aí mais uns três meses quatro meses para samiar outra roça aí você consegue ter um bom controle mas que nem eu vejo pessoas aí que querem ah porque eu quero produzir o ano todo infelizmente o pessoal não consegue produzir repolho o ano todo e eu ainda não vi lugar nenhum que produza repolho o ano todo para vocês terem uma ideia a minha família tem mais de eu vou dizer que tem uns quarenta anos que planta repolho que mexe com hortaliça antes de eu nascer e a gente sempre conseguiu colher o repolho desse jeito que eu estou falando para vocês é um plantio na seca um plantio nas águas ah você quer colher bastante então ó planta bastante em vez de você ficar ali parcelando um pouquinho um pouquinho planta bastante vende para o mercado para você conseguir pegar um preço melhor ah sobrou não consigo vender tudo no mercado manda para o Seasa porque o repolho se você ficar ali fazendo parcelinha chega uma hora que você só vai levar prejuízo não vai conseguir colher nada vai colher um repolho tudo furado feio os clientes vão ficar te enchendo o saco você vai estressar ou seja não compensa então pessoal aqui para nós é um plantio caprichado que nem vocês estão vendo está vendo no período da seca que para mim eu considero uma das melhores épocas para plantar o repolho é esse período da seca com os dias um pouco mais fresco o repolho nas águas a alta umidade e para nós aqui que no tempo da chuva faz um calor topado o repolho sofre muito você tem muita perca de repolho com podridão o repolho não desenvolve tão bem quanto desenvolve agora no período da seca vocês podem ver o céuzinho parece que foi passado o bombril azul e a irrigação trabalhando pessoal mas é isso aí já conversamos demais eu vou lá para cima cuidar dos pimentão tem um serviço para fazer lá lá vou gravar outro vídeo para vocês para vocês assistir nos próximos vídeos então pessoal só recapitulando repolho não se planta repolho parcelado aqui a gente planta repolho duas vezes por ano faz lá os talhãozão caprichado que nem vocês estão vendo aí está vendo e esquece mão de ficar parcela de repolho porque você fala assim porque eu quero ter repolho para me fornecer o mercado direto eu digo para vocês que é impossível na questão do repolho é impossível você conseguir plantar parcelado para não deixar faltar mercadoria no supermercado para os clientes que você entrega não tem como se tivesse como eu vou falar para vocês eu não plantaria outra coisa a não ser repolho porque eu gosto da cultura do repolho é uma cultura que sai barata se você souber conduzir que nem eu falei da questão dos insetos adubação aí que nem a nossa terra aqui é argilosa aqui você faz aí duas adubação de cobertura tá show de bola abraço vocês fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo fomos ó deixa o batuta para nós e não deixa de se inscrever no canal e nos acompanhar aqui nas nossas pelejas do dia a dia da roça aqui fui Se inscreva no canal.